Coligação Avança Porto Alegre. Para vereador vote doze, vote PDT. Amigos, já tivemos grandes vitórias, por isso conto com vocês pra continuar vencendo. Vote Mário de Fraga doze trezentos e doze. Meus amigos, vamos juntos levar para a Câmara nossos trabalhos, experiência na saúde, comprometimento com a criança e o adolescente. A mudança não pode parar, conto contigo. Comunidades de Porto Alegre e da Restinga, quero defendê-los com garra e competência. Lotação no bairro Restinga e Belenovo já. Presidente Ribeiro doze zero zero um. Não reclame, a mudança parte de você. Vote Canhotinho doze cento e onze. Pelo trabalho e pelo respeito. A honestidade faz a diferença. Oi, sou Cláudio Janta, quero melhorar o teu dia a dia, na saúde, educação, transporte e segurança. Serei a voz do trabalhador e da família. Vote Janta doze sete centos. Por amor a Porto Alegre e respeito por você. Sonhar muito e realizar ainda mais. Com Porto Alegre no coração. Fazer mais, fazer melhor, fazer com todos. Porto Alegre, sim, Porto Alegre cada vez melhor. Vereadores do PP. Sou o vereador Nedel e nesse mandato encaminhei mil setecentos e vinte demandas populares e fiz cento e trinta e cinco projetos de lei. Sou conhecido como vereador que mais trabalha o dia a dia da cidade. João Carlos Nedel, onze e meia três três. Sou Vilena, fui prefeito de Porto Alegre e minhas obras são conhecidas. Parque Marinha, corredores de ônibus, os lotações, o Centro Municipal de Cultura e o Brique da Redenção. Como vereador, quero trabalhar por novas obras na cidade. Vote onze mil cento e onze. Sou Mônica Leal e quero trabalhar por uma Porto Alegre mais segura. Na Câmara de Vereadores, vou cobrar soluções das autoridades. Vote pela segurança. Vote onze, um, dois, três. Sou Kevin Krieger. Enquanto presidente da FASC, tive a honra de ter implantado o Sistema Único de Assistência Social e de ter reduzido em oitenta e nove por cento o número de crianças e adolescentes nas ruas e sinaleiras de Porto Alegre. Vote Kevin Krieger, onze, zero, onze. É Porto Alegre, irmão, uma representação política da família militar, sustentabilidade ambiental, mais emprego, sem corrupção e menos imposto para todos. Vote Ismael, onze, dois, três, quatro. Brasil, onze, dois, três, quatro. Vou trabalhar pela segurança das nossas famílias. Chega de violência. A experiência como fundador e vice-presidente da ONG Brasil Sem Grades me preparou para este grande desafio. Por amor à vida, Raul Coy, onze, três, três, três. Salve, fanáticos. Que consegue te ver representado lá na Câmara? Eu vou te representar. Nós sempre estivemos juntos e agora estaremos juntos numa só voz. Renove, vote onze mil novecentos e nove. Colorado, Gaúcho e Pelhador, vota fanático vereador. Vereadores do PRB. A cidadania é a nossa meta e com o teu voto atingiremos a plena democracia. Para vereador, vote em Nivo Leifas, dez, um, sete, nove. Sanderlei Almeida, dez, um, dois, sete. Cledir Ribeiro, dez, cinco, dois, cinco. Verlau Verdum, dez, zero, dez. José Freitas, dez, setecentos. Avança Porto Alegre. Pessoal. Uma tragédia permanente é a discriminação que sofrem os homossexuais. A orientação sexual de uma pessoa é um direito básico e é um absurdo que ainda existam agressões e até homicídios por discriminação contra gays, inclusive em Porto Alegre. O meu mandato é um instrumento de combate à homofobia e essa luta precisa de você também. Pedro Ruas é o voto da esquerda, número 50 mil. Sou secretário da Saúde em Porto Alegre e peço teu voto para continuar nossa luta para uma saúde pública e de qualidade. Meu nome é Juliano Frippi, estou na luta do movimento popular e peço teu voto 50633. Sou taxista e líder comunitário da Grande Santa Rosa. Por saúde e segurança, Arilton 50123. Sou o Toco da Glória, 30 anos de luta comunitária, peço teu voto 50550. Quero inclusão social para o povo de Porto Alegre. Helena da IP 50777. Vote 50. Esse voto eles não podem caçar. Luciana Genro é 50. A Copa do Mundo fez de Porto Alegre um verdadeiro canteiro de obras. Onde quem ganha e quem manda é um pequeno grupo de empresários, deixando a conta para o trabalhador pagar. Nós, do Partido Comunista Brasileiro, somos totalmente contra esta lógica capitalista de administrar cidades. É preciso trazer as decisões para perto da população, para seus locais de trabalho ou moradia. Para mudanças radicais, defendemos o controle popular sobre a elaboração e a execução de obras públicas. Faltam mais de 18 mil vagas nas creches do município. Muitas mães são obrigadas a deixar seus filhos fora da escola infantil ou largar o emprego. A cada eleição, uma nova promessa. Mas não fazem nada. Quero teu voto para lutarmos por mais creches públicas e gratuitas. Para a vereadora, vote Vera Guaço. 16, 1, 2, 3. É inadmissível que um jovem na oitava série não saiba ler nem fazer contas direito. Os governos de Fortunati, Vila Verde e Manuela mostram estatísticas onde a aprovação a qualquer custo maquia os resultados. Exigimos mais verbas para educação e obras públicas para melhorar a vida do povo. Para a vereadora, vote Júlio Flores. 16, 600. Começa agora o programa de vereadores da coligação Porto Alegre para Todos. PSDB-PRP. Sou Cláudio Franzen, professor de educação física e campeão mundial. Trabalho com crianças e adolescentes para a diminuição da violência e das drogas. Apoio a cultura e a dança. Maior cuidado aos portadores de necessidades especiais. Parkinson, Alzheimer e terceira idade. O esporte e educação como solução. Franzen 45100. Quero contribuir para uma sociedade mais justa e solidária. Fazer pela educação mais recursos. Pela saúde, mais atenção aos postos de atendimento. Pela sinalização das ruas e avenidas de Porto Alegre. Fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos. Meio ambiente. Preservação com educação. Vote Argelbrum 45 045. Chega de ouvir tantas promessas e tantas mentiras. Não tenho onde cair morto. Só um passa-fome. Me ajude a quebrar esse tabu. Que pobre não tem vez. Nós unidos venceremos. O meu número é 45 545. Carlos Rosa para a vereadora. Quem é que vai escutar você depois das eleições? Eu sou o Sarará 45 055. Aquele que vai escutar você. Quer ser escutado depois? Então vote em Sarará. Amigos rodoviários de Porto Alegre. Chegou a hora de ter o seu representante na Câmara de Vereadores. Para proteger e garantir os seus direitos. Você merece. Para a vereadora JP Dorneres. Número 450 22. Um grito em defesa dos rodoviários. 45 PSDB. Sou Paulo Antão. Dos 13 aos 18 anos. Fui morador de rua. Entendo as necessidades dessa gente. Pretendo ajudá-los para ter uma vida melhor. Paulo Antão. 45 621. Empresado eleitor. Quero pedir licença para entrar em sua casa e me apresentar. Sou o Jaime Martins com o número 45 445. Atuei na fase da Secretaria de Segurança Pública. Participei da aquisição das viaturas da Brigada Militar da Polícia Civil. Quero contar com o seu voto. Jaime Martins. 45 445. Moradores de Porto Alegre. Entra governo. Sai governo. E os problemas da cidade não são resolvidos. Eleja um inspetor de polícia. E saiba quem são os responsáveis por isso. Vote Jorge Horácio. 44 044. A república é para todos. Sou uma cidadã contribuinte. Entro na política por indignação. Luto pela liberdade, pela república e pelos trabalhadores. Tenha opinião própria sobre vários assuntos referentes a Porto Alegre para todos. Acreditem em mim. Vote nessa causa. Rose Medina. 44 e 46. Assista agora ao programa dos vereadores e vereadoras da coligação PT, PPL e PTC. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número um em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Vote PT, vote 13. Vereadores e vereadoras de verdade para a nossa cidade. Vamos construir uma cidade acessível e inclusiva e que respeite os direitos humanos. Uma cidade com voz e vez. Para fazer a diferença, professora Dius, 13333. Mais cultura, mais educação e mais saúde para Porto Alegre. Vote 13456. Benedito Saldanha, conta comigo. Respeito à comunidade. Em defesa da religião de matriz africana, da cultura popular e do esporte amador, Cláudio Torales, vereador. 13700. Anote aí. 13700. Com este governo não dá mais para a saúde de Porto Alegre. Quero um novo para a cidade. Vote Adesir 13121. Pior que está, a saúde não vai ficar. Sou o Cristiano, delegado do Assírio de Saúde. Vou representar os deficientes que são discriminados dentro das empresas. Queremos igualdade. Cristiano, 1310. Sou gaúcho de Porto Alegre. Idealizo para todos uma nova cidade, preservando o meio ambiente. Conto com o teu voto. Dá rosa. 13787. A inovação de Porto Alegre vai melhorar de verdade. No dia 7 de outubro, vote dos vereadores e nas vereadoras do PT. Sou agente de saúde e luto por saúde digna. Educação de qualidade e juventude sem drogas. Margarida Vereadora, 13111. A vitória se constrói dia após dia. Dilma lá, zizacá para a vereadora. 13009. Essa luta é nossa. Sou Daniel Bittencourt. Defendo a legalização dos jogos, gerando assim empregos e impostos. Conto com a inteligência e o bom senso dos senhores. 13030. É bingo. Sou serralheiro. Conheço as tuas necessidades. Para fazer a diferença, vote no trabalhador. Abel Flores, 13118. Sou Toninho do PT. Meu número é 13115. Morador da Lomba do Pinheiro. Quero buscar recursos para melhorar saúde e educação. Meu compromisso é com a regularização e moradia nas comunidades carentes. Vote no João Chaveiro. Agora é 13900. A bicicleta é o símbolo de uma cidade mais humana, sustentável e as pessoas vivendo mais felizes. Marcelo Esgarbossa, 13123. O meio ambiente de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Vote 13. Vote vereadores e vereadoras de verdade. Levei para Canoas o sistema detector de tiros e reduzimos em 50% os homicídios. Vou fazer Porto Alegre mais segura. Alberto Koptik, 13021. Como presidente do síndio bancário, sonhava mais do que lutar por salário. Criamos a casa do bancário que é de toda a cidade. Vou lutar pela Porto Alegre que sonhamos. Juberley, 13300. Sem saúde não há vida. Muito menos carnaval. Vote urso. 13555. Fui do Conselho de Juventude de Lula e Dilma ajudando a conquistar os nossos direitos. Sim, os jovens estão preparados. No Twitter e no Facebook, Murilo 13 mil. Sou Antônio Matos, pela assistência social e educação do ensino infantil na universidade. Pelo herói serviço dos postos de saúde na cultura e investindo em atividades centralizadas. 13713, uma vida dedicada às comunidades. A segurança de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Segurança Pública também é responsabilidade do município. Porto Alegre precisa de um plano municipal de segurança urbana e de um gabinete de gestão integrada. Implantar os conselhos de segurança escolar e ampliar o vídeo monitoramento. Uma cidade bem iluminada e urbanizada traz mais segurança para todos. Vamos juntos construir a cidade que queremos. Sou Tony Proença, 54054. Sou a favor do Grupo GLS e contra a discriminação racial. Vote Becker 36777. Vote nos vereadores do PMDB. Existe uma verdade do futebol que se aplica na política. Não se mexe em time que está ganhando. O time de vereadores do PMDB foi fundamental para o sucesso da administração. Vote 15 para vereador na próxima eleição. Aí minha Porto Alegre, aí minha comunidade, está na hora de a gente pensar para quem nós vamos dar nosso voto e acreditar que podemos mudar Porto Alegre. Eu sei que eu vou fazer a diferença, porque a política, ela precisa de renovação, de novas ideias. Vote Roseli do Renancer, 15, 1, 2, 3. Sou Codespa, sou fiel, habitação, trabalho, educação, já fiz no Partenon. Para garantir na sua região, vote 15, 6, 7, 9. Marina Fidel, para que teu sonho saia do papel, vem comigo. Eu sou o doutor Ney Nadivone, psiquiatra. Trabalho no tratamento de dependência química há 23 anos. Minha família foi a introdutora dos Alcoólatras Anônimos do Estado. Vou trabalhar no combate ao crack. Quero uma Porto Alegre de cara limpa. Estou tornei psiquiatra 15, 4, 3, 2. Essa mudança não pode parar. Sou fundador do movimento comunitário do PMDB, que apoia o saneamento básico feito nos últimos 7 anos da cidade. Vote Atalício Júnior, 15, 515. Os problemas do trânsito afetam sensivelmente o desenvolvimento da cidade e a saúde das pessoas. O setor de transporte público precisa de um representante na Câmara. Embarque nessa ideia por uma Porto Alegre melhor e mais justa. Vote Márcio Carris, 15, 537. 15, 575, Aninha de Teresópolis. Porto Alegre está mudando e pode mudar mais ainda. Basta você crer. Venha para ver. Eu e você para vencer. 15, 575, Aninha de Teresópolis. Olá, sou Fernando Mello. Fui assessor do governador Rigoto, presidi o Centro Acadêmico de Administração da URGS e coordenei a subprefeitura do bairro Marquintano. Eu acredito que a política deve ser um meio de transformação de verdade na vida das pessoas. Acredite, dá para mudar. Dia 7, vote 15, 007. Estou há muito tempo trabalhando no OP, por melhorias em nossa cidade. Quero continuar combatendo os focos de lixo juntamente com os órgãos públicos e a comunidade. Por amor a Porto Alegre, vote Gói, 15, 020. Como vereador suplente, sou autor dos projetos e leis para acabar com os congestionamentos e violência no trânsito da cidade. Como secretário adjunto do meio ambiente, liderei o projeto de revitalização da Orla do Guaíba e a recuperação de mais de 200 praças da cidade. Porto Alegre de Caranova. André Caruz, 15, 300. Sou o vereador Ednir Sequin. Criei o camelódromio, o centro renasceu. Criei o Alvará na hora e facilitamos o empreendedor. Tem como o Procon Municipal, dando voz ao cidadão. Criei o projeto de proteção aos animais, combatendo a exploração. Vote vereador Ednir Sequin, 15, 500. Eu sou o Walter Nagelster. Só há uma forma de melhorar a política, o serviço público e desenvolver o país. É ter bons políticos. Sou vereador, fui líder do governo na Câmara e secretário da SMIC. Meu trabalho é prova do meu compromisso contigo e da minha determinação. Meu número é 15, 200. Sou o professor Garcia, 15 mil. Vereador, fui professor do La Salidore 7 IPA, líder do governo Fogaça e secretário do meio ambiente. Presido a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude. Quero merecer a sua confiança. Vote 15 mil. Como vereador, 12 anos na mesma comissão, a da educação. Sem educação não vamos a lugar nenhum. Na saúde, lutei muito pelo hospital da Zona Sul. Por amor a Porto Alegre, vamos continuar. Haroldo de Souza, 15, 111. Peço o teu voto nos vereadores da coligação, juntos por Porto Alegre. Vamos construir a Porto Alegre da inovação e da igualdade. Vote nos nossos vereadores. Candidatos a vereador do PCdoB. Elegemos uma presidenta. As mulheres no poder fazem a diferença. Porto Alegre da inovação e da igualdade. Vereadora Jussara Conin, 65, 1, 65. Agora é João Derli vereador. Esporte é saúde e qualidade de vida. Garantir o acesso, revelar novos talentos é dever do poder público. Para dar e pôr na velha política, vote João Derli, 65, 100. E agora é Tite. Vamos substituir o toque de recolher pelo toque de circular. Meio passe todos os dias e parques iluminados. Sou Tite, 65, 65, 1. Estamos juntos pela cidade e pelas pessoas. Pedimos o teu voto. Eu sou o Maroni, 65, 65, 6. Faça parte dessa família. Por uma Porto Alegre mais justa. Nery Miller, 650, 065. Chegou a hora. Neste novo desafio, sigo com esperança, força e coragem. Vem integrar nosso mandato e fazer a política do bem. Maria Luísa, 65, 222. Nós somos os gauchinhos de Deus e estou aqui para pedir o teu voto. Gauchinho de Deus, 650, 051. Fui atleta. Sei que o esporte tira as pessoas do craque. Fabiano, 65, 777. Cultura e esporte como inclusão. Cidade e nação desenvolvidas. Maricela Maffei, 65, 680. Moradia digna é a nossa luta. Peço teu voto. Cândido da Costa, 65, 123. Mais esporte, saúde, cultura e educação. Vote. Professor Tove, 65, 999. Ciro Lemos, 65, 789. Sou professora Silvana da Restinga. Lei Maria da Penha saindo do papel. Porto Alegre sem homofobia e educação de qualidade. Silvana, 65, 65, sim. Sou Mila Milani, advogada. Vote 65, 888. Pela cultura, negritude, semana do reggae em Porto Alegre, inclusão e transformação social. Vote Paulo Dionísio, 650, 13. Mestre Farol, 65, 765. Pelos corretores de seguro, vote Marcelo Carpes, 65, 265. Por mais creches, vote Aurélio Nogueira, 65, 315. Paulo Boeira, 65, 422. Represento a terceira idade. Vote Morvana, 65, 111. Candidatos a vereador do PSD. O PSD defende as causas sociais. Modernizar a máquina pública e promover a inclusão social através da moradia digna são algumas de nossas prioridades. Vote nos vereadores do PSD. Vote 55. Minha luta é inclusão, educação e esporte. Fiz o maior golaço com a lei do kit escolar, promovendo melhoria na vida de milhares de crianças. Conto contigo, Taciso Frecha Negra, 55, 007. Bernardino, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Meu trabalho você já conhece. Parcelamento do ITBI e PTU no sexto dia. É só apertar no 5 até aparecer a minha foto e confirmar. Sim, 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 sim. Olá, vizinho. Eu sou Beloni Ritzel. Vamos montar a nossa agência de emprego? Nosso futuro está em suas mãos. Vote 55033. Porto Alegre mais justa, mais humana e mais preservada. Letícia Giardin, 55, 6, 6, 0. Sem mandato, trabalho pela comunidade. Com teu voto, farei mais. Paulo Bica, 55, 123. Juntos por uma Porto Alegre melhor. Ana Castelã, 55, 155. Candidatos a vereador do PSC. O seu futuro é decidido por você e por quem você escolheu acreditar. Podemos escolher um futuro de inovação e igualdade. Vote nos vereadores do PSC. Sou enfermeira comprometida com o cuidado humanizado e acredito na transformação de Porto Alegre para melhor. Vem comigo você também. Márcia Castro, 20, 120. Coligação Renova Porto Alegre. Vereadores PSL e PSDC. Sou Juarez Neves, 17, 817. Lutarei pela melhoria da saúde para a população e a reforma no plano de saúde dos municipais. Juarez Neves, 17, 817. Olete Gomes, 17, 400. Sou especialista em educação para o trânsito. Meu trabalho na Câmara terá como foco a mobilidade urbana. Podemos, sim, ter um trânsito melhor, com mais eficiência para todos. Vote Olete Gomes, 17, 400. Altanir Quintana, 17, 7, 7, 7. Gê Anderson Girardi, 17, 9, 1, 7. Não esquece, dia 7, vote 17. Peço o teu voto nos vereadores da coligação Unidos por Porto Alegre. Vamos construir a Porto Alegre da inovação e da igualdade. Vote em nossos vereadores. Vote nos candidatos do PSB. Moradores das comunidades. Esporte inclusão social para fazer a diferença na tua vida. O povo em primeiro lugar. Vote Jorge Correia, 40, 114. Lourdes da Lomba, 40, 0, 40. Vote Manuoxi, 40, 4, 5, 6. Vote na renovação. Mais creches, saúde, educação e geração de renda. Por mais qualidade de vida, lembre-se. Lourdes da La Corte, 40, 140. Manelzinho Carteiro, 48, 8, 6. Marcão Vigilante, 41, 2, 3. Sou Lili Fagundes, por uma Porto Alegre melhor. Melhor educação, saúde e segurança, 40, 0, 10. Fé para mudar. Marcelo Quiodo, 40, mil. Marta de Souza, 40, 7, 7, 7. Lutarei por escolas de turno integral, posto de saúde 24 horas e um projeto sociocultural nas ilhas. Jair Silva, 40, 100. Moranguinho da Habitação, 40, 240. Neizinho do IAPI, 40, 0, 0, 7. Dignidade e respeito para todos. Quem não ousa, não vence. 40, 6, 6, 7. Sou Magda Cadeirante. Vem comigo. Norminha Duval, 40, 0, 29. Olga, 40, 700. E aí, pessoal, tudo bem? Meu compromisso é atender a todos e fazer o melhor por nossa cidade. Paulinho Motorista, 40, 0, 12. Não esqueça, 40, 0, 12. Patrícia Rodrigues, 40, 7, 2, 2. Paulinho da Farmácia, 40, 9, 5, 9. Vote nos candidatos do PHS. É a vez do professor Vargas. Preocupado em defender as pessoas. Vote, 31, 0, 56. Roberto Teva, 31, 111. Tiago Costa, 3, 1, 0, 13. Tonelo, 31, 1, 0, 67. Assista agora o programa dos vereadores e vereadoras da coligação PRPV-PRTB. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número um em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Para melhorar de verdade, vote nos nossos vereadores e vereadoras. Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos Vienel, 22, 7, 3, 7. Vamos renovar. Chega dos mesmos. O candidato da periferia, 22, 7, 3, 7. Vamos junto nessa caminhada. Meu vizinho do Campo da Tuca, Zona Leste. Quero trabalhar para você. Dá para fazer? É só você querer. Vote Charles Guedes, 22, 111. Militar, líder comunitário e membro do Conselho Gestor de Saúde. Criação de creches municipais e valorização da guarda municipal. Segurança começa pelo nosso bairro. Ivo, 22, 360. Fui doméstica. Hoje sou funcionária de escola e estudante de sociologia. Pela saúde e educação infantil, não vote em branco. Vote pretinha, 22, 22, 3. Alex Pulga, 22, 222. Antônio Ortiz, 22, 311. Mazola, 22, 171. Jani Melo, 22, 722. Calisto, 22, 000. Mauro Mu, 22, 123. Lisiane Bernardes, 22, 333. Luiz Negrinho, 22, 022. Vera da Saúde, 22, 300. O meio ambiente de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Eu voto no Felipe porque o conheço. Eu voto no Felipe porque ele andou bem. Porto Alegre precisa do professor Felipe vereador. Professor Felipe do Unificado. Vote 43, 010. Minhas ações vão ser decididas por ti, através da internet. E mais da metade do meu salário é tu quem decide para onde vai. Felipe Vila Nova, 43, 123. Meu nome é Alice, eu tenho 30 anos e quero ser a primeira vereadora eleita pelo Partido Verde de Porto Alegre. Gosto de ver minha cidade limpa, com os espaços públicos valorizados e os serviços básicos funcionando. Por isso me candidatei. Votealice.com, 43, 9, 10. A inovação de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Meu nome é Altair Alves. Sou presidente regional do PRTB. Vote nos candidatos do PRTB. Vote 28. Sou Michele Spier, presidente municipal do PRTB Porto Alegre. Vote nos candidatos do PRTB. Vote 28. Para a mudança acontecer, feliz seu nosso partido, você também. Projeto Cidadão. Trânsito Seguro. Acredite, a mudança começa pela sua decisão. Para o vereador Júlio Volino, 28028. Coligação Frente Política Cidadã. Somos do Partido da Mobilização Nacional. O PMN, um partido aberto e democrático, que apoia a atual gestão e faz parte da coligação por amor a Porto Alegre. Precisamos de uma renovação moral na política de nossos representantes. Conheça agora os nossos candidatos a vereadores. Você, quer uma política de resultados? Então vote em vereadores qualificados. Sou formado na área contábil, administro uma empresa há 10 anos e sou presidente do PMN. Para o vereador, Roberto Villode, 33000. Saúde, segurança, educação, cultura e sustentabilidade. Juntos faremos de Porto Alegre a melhor cidade do país. Você faz a diferença. Adalcibro Bacher, 33333. Sou mulher, mãe e cidadã. Me preocupo com o futuro de nossas crianças. Precisamos de uma revolução moral. Nós, mulheres, somos o esteio da família. Para a vereadora, vote Tatiana 33123. Olá, abençoados. Sou Ângelo Fernandes. Como teu vereador, vou cuidar e lutar pelos interesses de nossa cidade. Como cuido dos interesses de minha própria família. Para a vereadora, vote Ângelo Fernandes, 33500. Baixareis em Direito, digam não ao exame da ordem. Corretores de imóveis, melhores condições de trabalho. Motociclistas e deficientes, estou com vocês. Júlio Velho, 33300. Na saúde, estamos avançando. Nesta gestão, aumentou o número de equipes da saúde da família, de 54 para 170. Nós, do PMN, vamos trabalhar ainda mais para melhorar a saúde de sua família e atender a todos os que precisam. Lembre-se, não durma no ponto desta vez. Vote Maura Castro 33033. Peço a tua mobilização. Participe desse processo democrático fazendo valer a sua vontade. Precisamos do seu voto para construir uma base de apoio forte e comprometida para continuar melhorando Porto Alegre. Contamos com você. Vote nos candidatos do PMN. Não durma no ponto desta vez. Vote nos vereadores do PTB. Preciso do teu apoio para trabalhar em defesa dos idosos, dos deficientes e dos animais. Professora Conceição, 14523. Liberdade de religião, expressão, saúde, educação e segurança. Nossas escolhas são opcionais. O retorno delas é a consequência. Márcia Bruxa, 14888. Os animais não votam, mas vocês sim. Em defesa dos animais, vote Márcia Chaves, 14567. Vote para prestigiar as nossas raízes. Para a vereadora Leia Fialho, 14035. Vou trabalhar pela instalação de unidade de pronto atendimento para os idosos. Vote Catiúcia Marques, 14206. O idoso e aposentado em primeiro lugar. Sou o Batista da Confeitaria Bombocado do Sarandí. Saúde e educação é onde tudo começa. Essa, essas são minhas prioridades. Vote Batista Bombocado, 14222. Meu nome é Joel Ribeiro, sou funcionário público municipal e missionário nos presídios. Concorro para vereador com o número 14707. Para vereador Joel Ribeiro, a voz da comunidade. Oportunidade e igualdade para quem está acima dos 40. Trabalhadores da saúde, serei o teu representante. Jair Tompratis, 14366. Vote nos vereadores do PTB.